Vem pra cá, vem pra cá, Gesso. San João de Baturité, a gente transmitiu, retransmissão. Muita gente assistindo o San João de Baturité através da nossa TV maciça. Mas como vem gente pra olhar esse rapaz, hein? Henri Freitas, é o nome dele, Gesso? Henri Freitas. Mas como vem caravanas pra ver esse cantor? Que pela minha humildade eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cantor. Mas é sucesso, tem que respeitar uma profissão. É o que o pessoal gosta hoje, eu particularmente não gosto. Eu preferi a Liel Barra Malho como ano passado, a Sr. Valença. Então o Zé Ramalho da vida. Mas esse rapaz arrastou multidões. E parabenizar pelo grande show que ele fez em Baturité. De olho na tela, solta aí um pouquinho, Gesso. Chegou o momento que vocês não podem ficar parados. A pessoa que estiver do seu lado parada, catuque ela agora e diga, se prepare, hein? Ó, o amigo que estiver do seu lado, vira ele pra esse lado aqui, ó. Vira pra esquerda, vira pra esquerda, vira pra lá. Foi um sucesso aí o Henri Freitas. Henri Freitas pra você, nesse grande Sérgioão de Baturité, hein? Arrebentou esse cara. Arrebentou. Parabéns mais uma vez o prefeito Herbimota por essa festa maravilhosa. Que curtiu muita gente naquela praça. Não sei se você chegou a ver, professor Hermano, mas não sei, mas tinha muita gente, não tinha? Meu Deus do céu. Gente demais, gente demais.